Para eu resolver as integrais definidas, eu tenho que ter na minha cabeça, eu tenho que ter no meu sangue, tem que ter ali percorrendo nas minhas veias a tabela de integrais. Então é fundamental que você tenha de cabeça a tabela de integrais, que é essa tabelinha aqui. Aqui, a integral de x elevado a um número, x elevado a um número, desde que este número seja diferente de menos 1, tem essa exceção, tem que ser diferente de menos 1, o resultado dessa integral vai ser x elevado a um número mais 1, dividido pelo número mais 1, mais a constante. Um número mais 1, sobre um número mais 1. A integral de seno de x é menos, opa, é menos cosseno de x, exatamente. Então vamos lá, a tabela de integrais. Integral de seno é menos cosseno, tá? Integral de seno é menos cosseno. Integral de cosseno é seno de x. Observe o seguinte, é sempre o contrário da tabela de derivadas, tá? É sempre. Derivadas de menos cosseno é seno. Derivada de seno é cosseno. É o contrário. Integral é exatamente o contrário da derivadas. Integral de e elevado a x é e elevado a x. Integral de uma constante é constante vezes x. Integral de ln de x. Opa, integral de ln de x não. Integral de 1 sobre x é ln de x. Então tá aqui algumas integrais, não estão todas, mas o mínimo que você tem que ter de cabeça. O mínimo que você tem que ter tatuado na sua pele, gravado no seu coração. Professor, eu tenho que decorar essa tabela? Com certeza, tá? Pra gente resolver os exercícios, a gente vai ter que consultar ela. Ok?